Fala pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês Dessa vez o vídeo é gelado Vai ser um lugar bem congelante Mas antes disso, deixa seu like, comenta aí se você gostou do vídeo Dê sugestões também de outros vídeos que eu possa fazer Então, vamos lá para mais um Dicas de Viagem Se inscreva aí no canal galera, vamos bater a marca dos mil inscritos Então, lá esse bar fica no complexo Dreamland Vou estar deixando o endereço aí para estar aparecendo aí para vocês Eu aconselho, se vocês forem comprar ingressos na hora, é um pouquinho caro Mas tem uma dica aí, que você consegue comprar os ingressos de uma forma mais barata Se quiser saber o que é essa dica, comenta aí nos comentários Bom, lá dentro é um local tudo feito de gelo Aí como você está passando aí, tem as roupas que você vai colocar para poder aguentar a temperatura Então, lá dentro é menos 13 graus É bem gelado mesmo Eu estava filmando sem a luva, para poder segurar melhor o celular E aí, comenta aí, meu Deus, ficaram congelando Podem ver aí, todo o local é feito de gelo Desde das paredes, com tudo Tudo de gelo É bem gelado, tem uma escultura lá para tirar foto e tal Se você comprando ingressos por essa dica aí que eu tenho aí A entrada sai 75,20 a inteira e 37,60 a meia Vale super a pena, tá? Se vocês querem saber o que é, comenta aí Lá abre às 9 horas a atração Porém, no whitebuff você tem que marcar o horário, tá? Tem que marcar antecipadamente Assim como você compra o ingresso, você marca o horário Que você vai comparecer lá Vale super a pena, hein? Mas, ó, é bom gelado mesmo, tá? Ah, vocês puderam ver ali, tem uma escultura Com vários tipos Olha o cara trabalhando lá Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar E por favor, se inscreve no canal Vamos bater da meta aí dos mil inscritos E por favor, se inscreve no canal Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma